A delação ultra premiada dos sertanejos bilionários me deu ânsias de vômito. O que eu digo para os meus filhos agora? Meu pai trabalhou durante 40 anos e não acumulou nem um bilionésimo do patrimônio dos irmãos Joesley e Wesley. Meu pai não viveu o suficiente para testemunhar o espetáculo macabro que o país inteiro assistiu nos últimos dias. Em um escritório que parece um escritório simples de uma empresa de contabilidade, um senhor com corte de cabelo cafona e roupas caras, conta com ar de deboche, como comprou quase todos os políticos do Brasil. Ele está confortável, como se estivesse numa mesa de bar. Tem sempre um sorriso no rosto, um ar de deboche, às vezes se abre numa gargalhada. Dá vontade de vomitar. Eu não consigo assistir por muito tempo. Um país que achava que já tinha visto de tudo, de repente se dá conta de que não sabia de nada. Um país que achava que já tinha visto de tudo, constata que está tudo absolutamente podre. Foi tudo uma farsa gigantesca. Enquanto nós íamos às ruas fazer manifestações para derrubar a presidenta, os políticos de todos os partidos recebiam malas de dinheiro de mafiosos, fantasiados de empresários. Uma conta no exterior para Dilma, outra para o Lula, uma mala de dinheiro para o Aécio, uma mesada para o Cunha. Os nossos líderes políticos se revelaram garotos de programa, sempre prontos a vender os seus serviços ao melhor pagante. Sem nenhum pudor. Sem nenhuma descrição. O que eu digo aos meus filhos? Como se explica que um homem de cabelo cafona é multibilionário, tem empresas pelo mundo afora, apartamento em Nova York, fez dívidas gigantescas no BN10 e provavelmente nunca vai ser punido? Como eu explico isso ao soldado PN que patrulha a minha rua, que está com o salário atrasado desde dezembro e faz dívidas impagáveis no cartão de crédito para comprar comida para sua família? O Brasil é um país inventado, onde o Estado chegou antes do povo. A primeira instituição criada no Brasil foi um posto alfandegário. Aqui, qualquer um pode ser subornado. Quem disse isso foi Charles Darwin, o criador da Teoria da Evolução, quando passou pelo Rio de Janeiro em 1832. O quinto, o imposto de 20% cobrado pela coroa portuguesa da colônia, virou os mais de 50% extorquidos da sociedade pelos parasitas que infestam a vida do brasileiro. Nossos sindicalistas usam relógio Rolex. Os nossos ativistas de esquerda defendem um Estado cada vez maior e cada vez mais guloso. A carga infinita de impostos é necessária para sustentar a fome insaciável dos Wesleys, dos Lulas, das Dilmas e dos Aécios. As grandes sociedades modernas foram construídas em cima de catástrofes. Nos Estados Unidos, a guerra civil devastou todo o país. A Europa foi afetada pelas desgraças da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Será que o que está acontecendo hoje no Brasil é a catástrofe que vai mudar o país? Ou será que ainda temos um estoque infinito de Wesleys esperando nos corredores de Brasília com histórias de encontros escusos na calada da noite, de malas de dinheiro, com histórias que envergonham aos nossos pais e aos nossos filhos? Somos um país viável ou somos apenas um grande negócio de um frigorífico e de uma construtora? Eu volto para a frente da televisão e me forço a assistir o máximo que eu posso. Depois eu levanto e vou vomitar. Que Deus tenha piedade desse país.